No aniversário dos 40 anos Casa das Tintas, você pode ganhar um Fiat Mobi zero quilômetro, duas motos CG Fan 125 e mensalmente concorre a uma TV, uma bike e um tablet. 40 anos Casa das Tintas, você faz parte dessa história. A CIDADE NO BRASIL Fiat Mobi Fiat Mobi Fiat Mobi Você precisa ter transpiração, você precisa ter coração, você precisa fazer para manter o nosso 탄pio. Coisa que isso vem faltando. Mas eu tenho certeza que se Deus quiser a partir de hoje se a história começa a ser mudada. Música 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 Então eu acho que agora com esse empate em casa, vamos um passo de cada vez E o passo agora é real, é fugir de qualquer possibilidade de rebaixamento E para isso nós precisamos, para não depender de nenhum outro resultado, de três vitórias em casa Agora vamos trabalhar, trabalhar a semana aí, o professor vai corrigir o que tem que ser corrigido E a gente tem que estar focado, a gente tem que estar com muita tranquilidade para Enquanto o moto aqui, fazer outro grande jogo e sair com a vitória, para sair dessa situação Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória É a esportiva confiança, os operários teve o nome a vitória Música